Tem bastante dúvida aí sobre o acrílico que esquenta O acrílico realmente esquenta Você coloca a mão nele assim, ó Conforme ele já vai ficando duro, ele vai esquentando É normal, não é normal queimar, tá? Mas é normal ele esquentar, porque é assim mesmo Se sua unha estiver muito lixada, estiver muito machucada, estiver muito descamada Você vai sentir muito mais o calor, a quentura do acrílico, tá? É normal esquentar, mas não é normal pegar fogo, tá certo? A ponto de você ter que colocar a mão na água Isso não é normal, não Isso só acontece se sua unha estiver muito regaçada, tá? Se estiver lixada demais a unha para colocar o acrílico Aquela partezinha que a gente dá uma lixadinha para deixar áspero Se tiver arrancado o couro da unha, se a unha estiver detonada Vai arder com certeza Vai queimar, vai sentir muito mais ardência do calor mesmo do acrílico Porque não tem a sua unha no meio aí para separar, tá? Do acrílico quente secando E da pele do dedo que está por baixo da unha Então você não tem essa separação de unha Porque a unha está muito desgastada Muito, muito, muito fina Então aí você vai sentir mais, tá bom? Tchau 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 Tchau